Bom dia, professores de arte da diretoria de ensino da cidade de Mauá, que abranja cidades de Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Nós vamos iniciar a nossa 12ª ATPC de Arte, Linguagem do Teatro, falando hoje especificamente sobre circo, o circo como forma de arte. Vamos lembrar, professores, que a cada semana a gente sugere que os professores postem atividades de arte. Alguns professores têm usado a prática de postar o bimestre todo e depois ir corrigindo. Nós consideramos que esse método é um método mais difícil, porque depois vem atividade de uma semana, não vem atividade da outra, precisa ficar falando para o aluno e retomando as atividades. É interessante fazer assim. Todas as quartas-feiras nós temos a nossa ATPC, que é a nossa aula, reunião de trabalho com os professores de arte. Quem tem 32 aulas tem sete ATPCs? ATPC da diretoria, da escola e até do centro de mídias, muitas vezes. Hoje não haverá do centro de mídias. Haverá três ATPCs da diretoria e quatro relativos à escola. Hoje é dia de alinhamento, de planejar a aula, de estudar o conteúdo, de ver as habilidades. Na quinta e na sexta-feira, vocês postam atividade e na semana que vem, segunda e terça-feira, vocês corrigem as atividades postadas, procuram online quem não postou. Silvia, desculpa interromper, mas eu acabei de gerar a lista de presença, já está no chat, vocês receberam como um quadradinho escrito o meu nome, né, criou uma votação, os resultados são visíveis para todos, os nomes gravados. A ATPC de arte, lista de presença, você vai clicar no presente, enviar voto, ok? É só isso, então eu peço que ninguém digite nada no chat, conforme as pessoas forem digitando, a lista vai sumindo, então vocês conseguem enrolar a barra, tá? Mas já está no chat, então abram o chat e votem. Só clicar em presente, enviar voto, tudo bem? Ok, lembrando que nós estamos gravando, essa gravação, ela vai depois para o YouTube, é uma gravação ao vivo, tá? E por ser uma gravação ao vivo, pode ter falhas, pode ter alguns momentos que não está exatamente como a gente gostaria. Lilian, vocês estão observando aí o PowerPoint, os slides do PowerPoint? Sim, estamos vendo e o pessoal está comentando que deu erro na lista, espera um minutinho, vou tentar gerar de novo. Calma, se todo mundo ficar mandando mensagem no chat, vai dar erro mesmo, porque a lista vai sumir, então espera um minutinho que eu vou tentar gerar a lista de novo. Se der erro de novo, eu vou tentando de novo, calma que uma hora vai dar certo. Pode continuar, Silvia. Na verdade, não se preocupem com a presença, porque a presença, cada vez que vocês entram, já aparece o e-mail de vocês, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a esta parte, tá bom? Então, continuando aqui, nós vamos falar hoje sobre a linguagem do teatro, circo. Mas circo é arte? Vamos pensar um pouquinho, trabalhar em circo, ver apresentações de circo. Você está vendo arte? Vamos ver aqui a habilidade trabalhada nessa semana. Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e desafios do trabalho artístico, coletivo e colaborativo. Essa habilidade, ela perpassa todas as séries do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Nós, hoje, vamos falar sobre todas, todas as séries que nós, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, nós trabalhamos. Porque as escolas estaduais têm alunos do primeiro ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Estamos falando no geral, tá? Então, vamos trabalhar essa habilidade de investigar e experimentar diferentes funções teatrais. O circo como linguagem artística. O circo é uma linguagem que se constituiu a partir do diálogo com outras expressões artísticas, como o teatro, a dança, as artes visuais e a performance. Está aí no slide o acesso a um link do SESC. Esses slides serão mandados para vocês através do e-mail e ficará também disponível no site da diretoria de ensino. Aí vocês poderão clicar e ter muita informação a partir de um trabalho do SESC sobre a linguagem artística chamada circo. Então, todas as linhas azuis que aparecem são links de estudo para outras organizações que irão, em determinado momento, nos ajudar a compreender a linguagem. Desculpem, aí eu dei uma engasgada aqui na hora da fala e vamos seguir. O circo. O circo é uma arte capaz de chegar com mais facilidade a qualquer lugar e a falar com qualquer classe social. Olha que coisa mais interessante, mais bonita de se entender. É uma linguagem artística que consegue chegar a qualquer lugar e a falar com qualquer classe social. Então, é uma forma de arte bastante acessível. Embora muitos dos nossos alunos nunca tenham ido ao circo de lona, ao circo tradicional, eles podem ter acesso à linguagem do circo através da televisão e até mesmo nos faróis, nas ruas da cidade, onde nós temos trabalhadores de arte circense que fazem malabarismo, trabalham como palhaços e arrecadam algum dinheiro nos faróis. Nós já falamos sobre isto na nossa semana passada. Segundo o professor da Universidade Estadual de Campinas e pesquisador da área do circo, professor Marco Bortoleto, se existe algo que ajuda a distinguir o circo de outras linguagens, este algo é o risco. Muito bem, os trabalhadores do circo levam seu corpo ao limite. A relação do corpo, da acrobacia, faz do circo uma arte extremamente atrativa a uma sociedade contemporânea que gosta de se expor ao risco. Circo é circo é circo. Assista o documentário do Sesc. Desculpa que no slide está escrito ao contrário a palavra Sesc e nós vamos ter que corrigir. Aqui está o canal do YouTube. e realizado pelo Sesc, o filme traz registros poéticos de espetáculos circenses e entrevistas com artistas, diretores e pesquisadores de diversos países que abordam a formação e o labor do artista. O risco como estética. A memória, diferentes espaços de apresentação e possibilidades atuais de construção dramatúrgicas. O circo, ele, trabalha de uma maneira que ele expõe o artista e o corpo do artista a uma série de contorcionismos, malabares, trapézio e outras formas de apresentação que colocam o corpo do artista em risco, suspende a respiração dos espectadores e é uma das características do circo, sim. As artes circenses já eram praticadas há 4 mil anos em inúmeras civilizações da antiguidade na China, na Grécia, no Egito, na Índia mas foi no Império Romano que o circo desenvolveu nos moldes que se assemelham ao que conhecemos hoje. Circo tem origem etimológica do latim circos que significa círculo ou anel então a arte circense é uma arte milenar sempre que nós trabalhamos com os nossos alunos nós vamos colocar um pouco da história daquela linguagem artística que nós estamos trabalhando porque os alunos merecem conhecer e nós podemos incentivar os nossos alunos a conhecer a história das linguagens que nós trabalhamos lembrando que nós estamos no terceiro bimestre agosto e setembro que ele será online continuamos trabalhando online nessa pandemia do Covid-19 estamos procurando trabalhar com os nossos alunos de forma digital e sendo assim trabalharemos à distância com os nossos alunos esses slides se vocês quiserem compartilhar com os alunos é possível mas esses slides são slides de trabalho e com certeza serão compartilhados com todos os professores da nossa diretoria de ensino de Mauá através do e-mail de vocês se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao trabalho desta semana vocês poderão escrever e-mail tirando a dúvida para arte.mauá.silvia.gmail.com e durante a semana estaremos lendo os slides e respondendo estas dúvidas sabe qual é o circo conhecido mais antigo do mundo? é o circo Máximus foi o primeiro grande circo construído em Roma no ano de no século 4 a.C. este círculo conseguia atender a 150 mil pessoas havia apresentações de malabaristas havia apresentações também cruéis com animais selvagens e gladiadores o circo era era um momento de vida ou de morte aonde os espectadores assistiam espetáculos cruéis este círculo Máximus ele foi destruído por um incêndio e foi substituído pelo Coliseu cujas ruínas estão até hoje na cidade de Roma na Itália na Europa o Coliseu ele foi construído no ano 4 mil antes de Cristo o circo continua por toda a idade média porque surgem apresentações de artistas populares em espaços públicos nas praças nas entradas das igrejas e nas feiras nasciam assim as famílias de saltimbancos que viajavam de cidade em cidade para apresentar seus números cômicos de pirografia ou seja engolir fogo malabarismo de dança e apresentações teatrais no século XVIII na Inglaterra os circos ganharam as características modernas foi fundado o anfiteatro real das artes criado pelo inglês Philip Astley em 1768 apresentavam shows equestres e entre as apresentações com cavalos podiam se ver exibições de malabarismo e palhaçaria palhaçaria é a arte de fazer rir que faz com que de geração a geração a arte do palhaço seja transmitida o circo brasileiro chega no Brasil no século XIX ou seja em 1800 e está relacionado com as comunidades ciganas que levavam uma vida nômade se apresentando de cidade em cidade havia atrações como ilusionismo e a doma de animais ilusionismo são as mágicas serrar uma mulher ao meio como por exemplo são truques truques de mágica que deixam os espectadores emocionados e sem saber como é que esse artista conseguiu serrar uma mulher ao meio por exemplo hoje em dia é proibido usar toda espécie de animal nos circos devido ao histórico de maltratar animais não podemos mais usar elefantes tigres onças e outros animais selvagens então vamos ao circo vamos aprender um pouco mais sobre esta arte milenar os palhaços falamos em circo já lembramos de palhaços o palhaço arrelia o palhaço carequinha e outros palhaços que fizeram sucesso aqui no Brasil e são conhecidos das crianças temos aqui que destacar que a arte da palhaçaria se desenvolve no Brasil um pouco diferente da Europa porque na Europa nós temos os palhaços muito ligados com a arte da mímica o palhaço ele é mais ligado com a arte da mímica e no Brasil nós temos a arte da palhaçaria ligados ao cômico ao divertido contar piadas tá mas toda vez que nós falamos em palhaço hoje em dia no século 21 nós temos também que ficar atentos aos filmes que passam na televisão as boates de boatos da internet e outras formas de comunicação que colocam os palhaços como uma pessoa sombria e do mal o mais conhecido é a figura coringa um dos personagens uma das personagens do filme e da história do Batman que é o Homem Morcego temos na internet inúmeros relatos de palhaços que assustam as pessoas então quando nós vamos falar da arte da palhaçaria com as crianças devemos tomar bastante cuidado sugerir atividades aonde podemos apreciar palhaços que fazem rir porque senão crianças do primeiro e do segundo ano podem ficar com medo devido a boatos na internet de palhaços que andam na rua de palhaços que assustam as pessoas e praticam a maldade ok o que é esse nosso século 21 vamos pensar um pouquinho vamos analisar o palhaço muitas vezes ele também pode ser um mímico então falando em mímica vamos fazer uma proposta de trabalho para os alunos dos primeiros e segundos anos do ensino fundamental através dos gestos as crianças podem aprender a transmitir suas emoções sentimentos pensamentos ajudando-lhes a se abrir aos outros de uma maneira lúdica peça para os seus alunos do primeiro e do segundo ano com a ajuda dos seus pais ou responsáveis representar nomes dos filmes peça para um adulto filmar por exemplo se os alunos tivessem que apresentar o nome do filme o rei leão para uma plateia que vai adivinhar qual é a mímica que ele está fazendo como ele representaria o filme o rei leão através de mímica através de um rugido mostrando força tentando imitar um leão e se o filme em questão fosse Aladdin que é um mágico que vive dentro de uma lâmpada mágica através de gestos de mímica o aluno conseguiria representar este filme imaginando uma lâmpada esfregando essa lâmpada e saindo um grande gênio e o filme Dumbo se vocês pedirem para alunos do primeiro e segundo anos fazerem mímicas que representam o filme Dumbo como eles fariam imitando um elefante de grandes orelhas como treinar o seu dragão é um outro filme tomamos cuidado de colocar filmes que tiveram em sucesso no ano 2019 nos cinemas brasileiros filmes recentes como treinar o seu dragão se pedíssemos para alunos dos primeiros e segundos anos fazerem a mímica como treinar o seu dragão de que maneira eles iriam representar um grande dragão que solta fogo pela boca fazendo essa proposta para os alunos do primeiro e segundo ano ou seja convidando os alunos a fazer mímica às vezes eles podem não entender direito o que você está pedindo então uma proposta que tal você professor fazer um pequeno vídeo com o seu celular enviar para os seus alunos um vídeo pequeno de 15 ou 20 segundos você explica o que é mímica e logo em seguida fala para eles caros alunos eu vou fazer a mímica que representa o título de um filme você consegue adivinhar sobre qual filme estou falando aí você professor faz a mímica que representa por exemplo uma sugestão o filme Dumbo e deixa no ar será que os alunos de vocês vão adivinhar o nome do filme e aí professor você conseguiria se expor e fazer um pequeno vídeo de 15 20 segundos conversando com seus alunos sobre o que é mímica enviar através do meio de comunicação que vocês usam que a escola de vocês usa enviar para a família enviar para os responsáveis para chegar até este aluno do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental explicando o que é mímica e até mesmo você professor fazendo uma mímica antes de sugerir que os seus alunos também façam é uma sugestão lembrando que tudo que nós falamos nas nossas ATPCs de arte são sugestões de trabalho e hoje estamos falando sobre a linguagem artística do circo que a nossa décima segunda ATPC lembrando que na próxima semana nós teremos a semana do despluga não teremos trabalho online o centro de mídias não estará funcionando nós estaremos desplugados para descansar a nossa mente deste trabalho online à distância nesta pandemia do covid 2019 malabaristas estamos falando sobre a linguagem do circo com os nossos alunos que é uma linguagem ligada ao teatro a performance a música a dança e vamos falar sobre malabaristas que tal falar sobre malabaristas com os nossos alunos explicar o que é malabarista e fazer uma proposta de trabalho com os nossos alunos que tal vamos propor para os nossos alunos do terceiros e quartos anos fazer malabarismo com uma bolinha uma bolinha apenas se não há uma bolinha em casa pode ser um limão será que os nossos alunos tem um limão em casa uma pequena laranja falando para os nossos alunos sobre a linguagem do circo falando que no circo existe malabarista que muitas vezes eles viram malabaristas arrecadando dinheiro nos sinais fazendo malabarismo e arrecadando dinheiro para o seu sustento nos sinais de trânsito vamos falar para os nossos alunos que tal fazermos malabarismo com uma única bolinha pegue a bolinha com a mão direita jogue para o alto e novamente pegue a bolinha com a mão direita depois faça isso com a mão esquerda que que tal jogar a bolinha para o alto e trocar de mão e depois que tal jogar a bolinha para o alto bater palma e pegar a bolinha novamente os nossos alunos do terceiro e quarto ano fazendo essa atividade em casa proposta por vocês professores dos anos iniciais que estarão trabalhando teatro neste segundo bimestre e dentro da linguagem teatro a linguagem do circo eles estarão trabalhando malabarismo mas malabarismo com uma bolinha só é assim que os malabaristas começam depois eles vão para duas bolinhas três bolinhas ou mais continuando podemos falar para os nossos alunos do terceiros e quartos anos sobre o mágico ou ilusionista é muito interessante o trabalho de mágica e sempre deixa as nossas crianças os nossos alunos entretidos quem já foi ao circo podemos perguntar para os nossos alunos muitos deles nunca foram no circo de lona outros já foram outros viram apresentações de mágica na televisão será que tem algum aluno que nunca viu uma apresentação de mágico ou de um mágico um ilusionista que suspende uma mulher no ar e faz outras mágicas pelo menos na televisão eu acho que eles já viram tá então vamos propor para os nossos alunos entender que a mágica ou ilusionismo que é apresentado nos circos de lona nas ruas também na televisão e nos teatros são truques milenares para iludir como o nome diz iludir o espectador de que alguma coisa está acontecendo alguma coisa diferente está acontecendo como nessa imagem nós vemos como que é feito o truque de serrar uma mulher ao meio na verdade são duas mulheres colocadas de maneira que os espectadores tenham a ilusão de que é apenas uma mulher e essa mulher será serrada ao meio então vamos falar para os nossos alunos dos truques de mágica e de ilusionismo e sugerir para os nossos alunos que eles mesmos façam mágica para os nossos alunos dos quintos anos nós já podemos sim pedir para que eles façam alguns truques de mágica nas suas casas assim eles estarão trabalhando a linguagem artística do circo que é faz parte da linguagem que nós estamos trabalhando no terceiro bimestre ou seja teatro trabalhar em circo é uma forma de arte que tal ensinar para os nossos alunos como fazer o teletransporte de líquido você tem dois copos e você vai fazer com que o líquido de um copo passe para o outro copo sem você derramar esse líquido e agora como que é esse truque fica aí no youtube para vocês como faz teletransporte de líquido vocês mesmo podem tentar em casa precisa de copinhos de plástico e precisa de água e uma tinta para colorir esta água pode ser anelina pode ser um guache pode ser uma tinta que os alunos têm em casa pode ser mesmo um chá um chá tem cor e esse chá será usado como líquido colorido para aprendermos a mágica do teletransporte líquido quando eu mandar os slides todos para vocês no e-mail vocês poderão clicar neste link e ver como é que faz esse truque de mágica de ilusionismo e será que os nossos alunos dos quintos anos conseguem fazer praticar o copo que flutua como faz para um copo flutuar tudo que nós precisamos é um copo de isopor e logo em seguida os alunos assistem esse pequeno vídeo de três minutos aonde o mágico ensina a fazer um copo de isopor flutuar na verdade é um truque que com um pouco de jeitinho o nosso aluno conseguirá apresentar para os seus familiares nós ainda estamos num momento de pandemia e devemos evitar aglomerações com vizinhos chamar vizinhos para ficar em casa e devemos evitar essas trocas ainda neste momento por isso nós sempre sugerimos trabalhos que os alunos possam realizar em casa com os seus irmãos com os seus pais ou responsáveis fica aí uma dica de um site chamado leiturinha.com.br é bastante interessante e aí é apresentado quatro de música quatro truques de mágica que vocês podem fazer com os alunos ou para os alunos ou os alunos fazem em casa e apresentam para vocês através de pequenos vídeos ou fazem relatos se conseguiram ou não aprender alguns truques de mágica sextos e sétimos anos sextos e sétimos anos você já pode começar a falar mais sobre a história do circo lembrando que quando nós trabalhamos do primeiro ao quinto ano o professor sabe muito bem o que está fazendo mas a apresentação é feita de uma forma lúdica para atrair os nossos alunos do primeiro ao quinto ano para a linguagem da arte do teatro e essa semana especificamente a sugestão é que todos trabalhem a linguagem do circo tá para os sextos e sétimos anos fale de artistas que pintaram e cantaram as artes circenses podemos falar do portinari olha que interessante portinari tem várias obras de arte relacionadas ao circo peça para os alunos pesquisarem as imagens que portinari fez da cidade de Brodowski no interior do estado de São Paulo quando o circo ia para a sua cidade já adulto portinari lembrou dessas vivências e pintou arte circense fez pintura do picadeiro do palhaço e de apresentações circenses Fernandes Leger Marc Chagall todos esses artistas eles fizeram pintura ou desenho relacionados ao circo podemos pedir essa pesquisa para os nossos alunos e música música que fala sobre circo peça para os nossos alunos dos sextos e sétimos anos pesquisarem a música a foca de Vinícius de Moraes eles poderão ouvir pelo youtube essa música fala sobre uma foca que vai se apresentar no circo e essa foca é uma foca uma foca malabarista muito bem na sua cidade natal Brodowski Cândido Portinari que nasceu em 1903 e faleceu em 1962 tem lembranças relacionadas ao circo essas lembranças foram registradas em suas telas pergunte aos alunos como se chama a parte do circo onde acontece o espetáculo vocês sabem como se chama a parte do circo aonde acontece o espetáculo vocês podem colocar no chat vocês podem escrever neste momento tudo bem Lilian os professores podem escrever e responder essa pergunta pode sim Silvia ok como se chama a parte do circo aonde acontece o espetáculo nós temos já aqui alguns professores respondendo professores será que todos nós já fomos a um circo a um circo de lona a um circo que acontece no teatro a um circo de rua a apresentações performances na rua nas cidades de Mauá existem apresentações de circo vocês já viram os circos na cidade de Mauá de Ribeirão Pires e de Rio Grande da Serra ok os professores estão respondendo sim e acertaram a resposta como se chama a parte do circo aonde acontece o espetáculo se chama picadeiro ah sim professores todos estão acertando alguém quer escrever alguma coisa sobre circo se já foi ao circo aonde foi qual o nome do circo o que impressionou o que vocês gostaram do circo é uma arte muito bonita e muito interessante hoje em dia existem as escolas de circo sempre foi uma tradição familiar mas hoje em dia século XXI final do século XX século XXI existem as escolas de circo aonde a pessoa que tem a vontade de aprender as artes circenses vai aprender uma linguagem que mais a interessa palhaço malabarista trapezista ilusionista e etc ok vamos falar para os nossos alunos dos contorcionistas que é uma arte que existe desde o antigo Egito o que é o contorcionismo é preparar o seu próprio corpo para fazer movimentos aonde são movimentos que até parecem e são antinaturais para a maioria das pessoas e essas imagens nos impressionam muito é a flexibilidade do corpo será que nós podemos pesquisar pequenos vídeos e pedir para que os nossos alunos assistam através do YouTube através de outras formas de comunicação sobre contorcionismo e a flexibilidade do corpo então nós vemos que principalmente os chineses trabalham essa arte há muitos anos é uma arte milenar e nós observamos como é que esses contorcionistas trabalham no circo vamos falar para os nossos alunos que existem essa arte de contorcer o corpo alguns dos nossos alunos já até praticam não é verdade? nós temos alguns alunos que podem fazer um movimento que vocês estão vendo no slide que se chama ponte aonde ele vai se inclinando para trás até atingir as mãos no solo então o movimento humano para frente de abaixar e amarrar um tênis por exemplo é um movimento bastante natural no entanto o movimento contrário aonde você vai se inclinando para trás até encontrar a sua mão no chão já é um movimento que existe uma certa habilidade mas alguns nossos alunos sim praticam e fazem esta forma de movimento nós não vamos pedir para os nossos alunos praticar contorcionismo não porque nós estamos longe nós estamos com a aula online e pode podemos propor algo perigoso para eles não vamos fazer isso nós vamos pedir para que eles assistam filmes e vídeos e os que fazem isso de maneira natural poderão até mandar pequenos vídeos ou fotografias para vocês sobre o contorcionismo que eles realizam mas nós não vamos pedir nós não vamos sugerir porque alguns alunos não têm essa habilidade poderão se machucar então nós não vamos fazer isso tá mas vamos pedir para que eles assistam pequenos vídeos aqui tem alguns professores falando ah mas eles já fazem isso sem a gente pedir mesmo principalmente os alunos pequenos verdade ok aprendendo um pouco mais sobre o contorcionismo vai aí um link do youtube toda vez que eu ponho link são links curtos tá de um minuto dois minutos três minutos que fala sobre uma linguagem que depois vocês também podem compartilhar para os seus alunos lembrando minha gente que nós sempre devemos assistir aos vídeos antes de passar para os nossos alunos do começo ao fim para ver se está apropriado a sua idade ok então fica a sugestão para esta semana para os nossos alunos trabalharem a linguagem do circo não é interessante o que que vocês acham tá esta semana propomos para que os alunos pesquisem os nossos alunos trabalhem a linguagem do circo e na verdade será um trabalho que vai durar duas semanas porque esta próxima semana nós professores não estaremos propondo nenhuma atividade porque estaremos no momento do desplugado uma semana de descanso do trabalho online mas os nossos alunos em casa eles podem continuar pesquisando fazendo trabalhos poderão também parar desplugar e descansar um pouquinho tá nós voltaremos as nossas atividades a partir do dia 31 de agosto aonde teremos aula no centro de mídias a partir das 7 horas da manhã minha gente é o que for apresentado no centro de mídias no dia 31 de agosto será reapresentado à tarde e também depois será representado à noite então dia 31 todos no centro de mídias a partir das 7 horas da manhã serão apresentações ao vivo pelos canais do centro de mídias depois nós teremos algumas aulas que nós vamos assistir para aprofundar os nossos conhecimentos isso no dia 31 de agosto depois do desplugue lembrando que a nossa gravação está sendo feita ao vivo nós não temos edição de imagens e também não temos edição de voz então vocês desculpem as nossas falhas que podem acontecer durante essas apresentações oitavos e nonos anos podemos pedir para os nossos alunos conhecer um pouco mais sobre a história do circo tá e podemos também pedir para que eles estudem a arte da palhaçaria sim é assim que fala a arte da palhaçaria a arte de fazer rir e que tal os nossos alunos pesquisarem um pouquinho sobre os palhaços nos hospitais os chamados doutores da alegria aonde eles se apresentam em hospitais há vários vídeos no youtube aonde os nossos alunos podem ver pequenas pequenos vídeos com a forma de trabalho dos doutores da alegria nos hospitais porque uma pessoa estando doente em recuperação se ela ri se ela fica espairece se ela dá risada se ela fica alegre a cura vem mais rápido palhaçaria arte de fazer rir na idade média surgem atores andarilhos ganhavam contando histórias engraçadas e neste momento surge a comédia del arte podemos falar para os nossos alunos dos oitavos e nonos anos e também do ensino médio um pouquinho sobre a comédia del arte pedir para que eles façam pesquisas o que é a comédia del arte a comédia del arte ela traz para nós personagens que estão até hoje fazendo sucesso quem são esses personagens nós temos o arlequim o pantaleão o capitão o polichinelo e a colombina o arlequim era um acrobata que possuía muitas habilidades ele era um servo astuto e um pouco ignorante e também ingênuo pantaleão era um comediante comerciante idoso e mesmo com a idade avançada costumava se apaixonar facilmente no entanto ele tinha uma característica pantaleão era avarento e o capitão a personagem capitão da comédia del arte era um militar que gostava de festa era fanfarrão mas tinha uma enorme insegurança uma insegurança própria dos covardes e o polichinelo era um criado simples e gracioso que gostava de uma boa macarronada e temos também uma mulher uma personagem conhecida até hoje que era a colombina era uma criada com extrema agilidade esperta e inteligente e ela costumava tirar proveito de todas as situações então o que nós estamos falando estamos falando um pouco sobre a história da comédia del arte como ela surgiu na idade média que tal nossos alunos fazerem pesquisas nesse sentido e falarem um pouco sobre as personagens piruetas que tal pintar o rosto como um palhaço que tal cantar a música piruetas de Chico Buarque de Holanda e gravar fica um link de youtube onde uma menina de cerca de 10 a 12 anos canta a música do Chico Buarque piruetas e ela vai fazendo uma performance ela vai fazendo gestos com o rosto com as mãos ela segura um balão e vai cantando essa música de uma maneira bastante graciosa bastante interessante que tal pedir para os nossos alunos cantar uma música relacionada ao circo e ele enviar um pequeno vídeo com sua apresentação primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio vamos falar para eles que existe o circo social que é a educação de jovens e crianças por meio da arte circense há muito tempo descobriu-se que nas comunidades que existe uma certa dificuldade com relação a cultura e a arte a arte vai para dentro da comunidade e dentro dessa comunidade para entreter e até recuperar jovens e crianças muitas vezes recuperar do mundo do crime há o circo social ou seja pessoas que ensinam as crianças dentro das comunidades a fazer malabarismo a arte do palhaço a arte do trapézio a arte do contorcionismo então muitas vezes o circo que é uma forma de arte também pode ter uma função social aqui na cidade de Mauá no passo municipal muitas vezes nós já tivemos apresentações de circo no dia das crianças outras datas comemorativas aonde pessoas ligadas ao teatro também ligadas ao circo ensinam as crianças alguns truques será que nossas crianças já participaram nossos alunos e os nossos alunos do ensino médio será que algum dos nossos alunos conhece a arte circense então para os alunos do ensino médio que já se expressam melhor através da palavra da escrita pergunte para eles por que que a linguagem do circo é considerada arte fale para eles que o dia do circo é no dia 23 de março e fale para eles também um pouquinho mais sobre a história do circo aí vai um link do youtube aonde vocês poderão ver um pouquinho mais sobre o circo e sua história quando esses slides chegarem no e-mail de vocês é só vocês abrirem os slides clicar nas letras azuis e vocês terão acesso aos vídeos do youtube pergunte também aos nossos alunos dos primeiros segundos e terceiros anos do médio né carlitos o personagem de charlie chaplin era um palhaço vamos pedir para que os nossos alunos assistam pequenos vídeos de carlitos que além e acima de tudo ele era um grande mímico que tal conhecer essa personagem que fez sucesso no cinema e no mundo carlitos o vagabundo como era conhecido né como que a característica do carlitos como foi o trabalho do charlie chaplin quais foram as apresentações do charlie chaplin como ele se cara caracterizava ele pintava seu rosto ele colocava uma roupa especial para se transformar em carlitos como eram seus sapatos e os seus adereços costumava usar uma cartola e uma bengala como é que carlitos andava faça a pergunta para os alunos peça para que eles vejam vídeos os nossos alunos dos primeiros segundos e terceiros anos do ensino médio porque assim eles vão conhecer um pouco mais sobre a arte de carlitos carlitos que esteve fazendo filmes de sucesso no cinema mudo e depois também mais para frente quando já existia o cinema falado carlitos continuava fazendo sucesso com a sua personagem o vagabundo peça para os nossos alunos assistirem o filme o palhaço com celton de melo na verdade este filme ele não é exatamente um filme só para rir embora exista sim cenas de riso mas a história do filme se trata da procura de uma vocação e talvez seja interessante para os nossos alunos que no ensino médio também estão procurando uma vocação no filme o palhaço com o celton de melo nós temos aí um link do youtube onde há a apresentação do filme e depois os alunos podem procurar o filme no youtube e assistir o tempo todo o filme inteiro nós temos uma personagem que trabalha no circo com o seu pai mas ele acha que não consegue mais ser engraçado que perdeu a vocação de palhaço e ele se pergunta será que eu estou na profissão certa eu aprendi essa profissão com meu pai a ser palhaço mas eu estou na profissão certa e muitos alunos também estão à procura de uma profissão de um fazer de um sentido para a sua vida será que assistir o filme do celton de melo o palhaço não seria interessante para eles é filme brasileiro e nós temos a história né da procura de uma vocação então nossos alunos muitas vezes estão acostumados a assistir filmes de origem estadunidense filmes de ação filmes de violência e um filme que é mais para pensar e trabalhar e trabalhar um tema que é o tema da vocação pode até parecer um pouco parado para os nossos alunos mas nós devemos sim convidá-los a assistir filmes brasileiros tá faz parte da nossa obrigação né como professores de arte convidar nossos alunos a assistir filmes feitos no Brasil e por brasileiros vamos falar sobre circo como indústria o circo de soleil o circo de soleil ele é apresentado em espaços teatrais com grandes montagens com um grande número de artistas e normalmente está passando por dificuldades financeiras vocês estão sabendo mas nós temos no youtube várias apresentações vários trechos de apresentações aí no slide ficam três propostas aonde nós vamos falar para os nossos alunos do circo como indústria cultural quem são esses artistas quem são essas pessoas que trabalham no circo de soleil porque que a maioria deles não podem não devem mostrar o rosto e fazer parte da equipe como um todo e não como indivíduo que é uma das filosofias desta companhia né companhia circense que é o circo de soleil o circo como indústria cultural então nós temos circo desde das ruas das nossas ruas nos faróis né quando param os carros os artistas fazem apresentações e depois arrecadam um dinheiro para o seu sustento até grandes apresentações como por exemplo o circo de soleil os nossos alunos precisam conhecer essa gama de informações a respeito do circo vamos pesquisar com os nossos alunos do ensino médio vamos conhecer nossos alunos um pouco melhor essa semana vamos perguntar para os nossos alunos você já fez aulas de circo pode ser que os nossos alunos nos surpreendem fala sim já fiz aulas de circo eu sei fazer malabarismo eu gosto do trapezismo trapézio pergunta para os nossos alunos você já praticou malabares você aluno trabalha com malabares no farol na rua na sua cidade como nós estamos lidando com um público que é o ensino médio que tal conhecer esses nossos alunos melhor será que os nossos alunos eles já trabalharam nas ruas com os pais com amigos com colegas nos faróis será vamos perguntar não é interessante perguntar você aluno faz trabalho como palhaço em festa infantil pode ser que sim pode ser que alguns dos nossos alunos do ensino médio já estejam trabalhando como palhaço ou já estejam trabalhando como alguma personagem em festas infantis você aluno pratica mágica faz mágica para os colegas ou faz mágica em festas como uma pessoa contratada sabemos que a proposta é que crianças estudem e a proposta trabalho ela não é uma proposta para menores de 14 anos mas nós estamos lidando com o público do ensino médio alguns alunos já estão trabalhando e será que alguns dos nossos alunos trabalham com a linguagem circense que tal conhecer e que tal depois compartilhar com a gente né o nosso aluno sabe contar uma piada ele sabe fazer rir que tal ele contar uma piada filmar e mandar para nós muito bem Lilian você não está conseguindo ver as imagens estou sim Silvia está normal ok nós temos alguns professores falando que não estão vendo as imagens pode estar acontecendo mas este vídeo ficará disponível no Youtube e depois eu vou mandar para vocês o powerpoint no e-mail de vocês hoje mesmo vocês vão receber ok Silvia quando você terminar a apresentação você me passa a palavra que eu quero esclarecer as dúvidas sobre a lista tá ok muito obrigado já estamos terminando tá então nós terminamos procurando conhecer nossos alunos do ensino médio procurando falar com os nossos alunos sobre a linguagem teatral do circo a história do circo os nossos alunos tem condições de fazer pesquisa no Youtube existe inúmeras apresentações circenses escolha algumas apresentações pequenas e na nossa apresentação de hoje existem muitas sugestões para vocês professores e para os alunos tá e dessa maneira encerramos a 12ª TPC de arte o circo como expressão artística estiveram nessa apresentação Silvia Allers que sou eu e também Lilian Scala que é a nossa PCNP de projetos especiais da diretoria de ensino de Mauá encerramos a gravação mas não a TPC vamos então deixar com vocês um grande abraço uma ótima semana semana que vem todos a TPC